Sexta-feira, 20 de janeiro de 2017, na edição de hoje você confere. Falta de verba atrasa mais uma vez o início das aulas na UERJ. Ministério da Educação e Supremo Tribunal Federal se unem para criar bibliotecas em presídios do Brasil. Veja também, Justiça Estadual obriga a Odebrecht a retomar o gerenciamento do Maracanã, mas a empresa se nega a aceitar a eliminar. Veja agora no TVU Boa Notícia. Enquanto a maioria dos estudantes ainda está aproveitando as férias de janeiro, os universitários da UERJ já estavam se preparando para a volta às aulas, que seria na última segunda, dia 16. Mas os planos mudaram e o começo do ano letivo foi novamente suspenso. A justificativa dos reitores foi a falta de verba. Os alunos da UERJ foram mais uma vez prejudicados pela crise econômica. O retorno estava previsto para o último dia 17, mas foi adiado para o dia 30 de janeiro. A gente não tem certeza nenhuma do retorno desse período e das condições de retorno desse período, porque os servidores não estão recebendo desde novembro, os professores não estão recebendo desde novembro. Em nota, a reitoria da UERJ afirma que as atuais condições de funcionamento não permitem a retomada plena da mesma, devido ao não repasse das verbas, o que gera a falta de pagamento dos servidores ativos e inativos e das bolsas estudantis. Atende 30 mil alunos, eles não fazem 800 projetos de extensão de serviços à universidade, tem pesquisas que são relevantes, como internacionais, e simplesmente ele para e mata a gente por ir na missão. Nesta quarta-feira, houve um protesto a favor da UERJ no Lago do Machado, que reuniu alunos, servidores e representantes de outras universidades. Fazer uma pressão, tentar sensibilizar a comunidade, tentar sensibilizar todos os trabalhadores do Estado, porque só através da união de todos os servidores podemos fazer frente a esse arrocho. A UERJ, 13ª colocada entre as universidades brasileiras, de acordo com o ranking do jornal Folha, nunca passou por uma crise tão grave em 60 anos de história. Nós vamos resistir até o fim, nós queremos manter a universidade pública e gratuita, de qualidade e referendada socialmente. A reitoria afirma que o calendário acadêmico de pós-graduação, mestrado e doutorado está mantido na universidade. Enquanto essa questão não se resolve, uma das preocupações dos universitários é se eles realmente vão conseguir se formar. Diante das crises carcerárias, o Ministério da Educação trouxe uma proposta de ressocialização dos presidiários. Em parceria com o Supremo Tribunal Federal, o MEC vai ceder mais de 20 mil livros para a criação de bibliotecas em presídios de todo o país. Veja na reportagem. O Ministério da Educação, com o apoio do Supremo Tribunal Federal, vai doar 20 mil livros para montar 40 bibliotecas em presídios espalhados pelo país. A distribuição dos exemplares caberá ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, órgão vinculado ao MEC. O acordo foi firmado após reunião do Ministro da Educação, Mendonça Filho, com a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia. A medida é uma resposta do governo a série de rebeliões nos presídios estaduais do país. A leitura é um instrumento importante de respeito aos direitos humanos e, ao mesmo tempo, de humanização das penitenciárias brasileiras, que se encontram, em grande parte, em uma situação bastante crítica. O sociólogo Rafael Santana afirma que a doação é um começo, mas para solucionar a crise do sistema penitenciário, outras medidas precisam ser pensadas. Sem dúvida que a educação é um fator extremamente relevante para a gente entender o processo da criminalidade no Brasil. 60% dos presos que estão lá não tem nem o nível fundamental completo, não tem nem o nono ano do ensino fundamental completo. Se a gente oferecer alguma forma de acesso à cultura, alguma forma de acesso à profissionalização e à educação, só vejo coisas positivas que podem sair daí. O primeiro presídio a receber a doação é um complexo feminino próximo a Belo Horizonte, Minas Gerais. O FNDE aguarda apenas a liberação do cronograma de entrega a cargo do Supremo Tribunal Federal. A educação pode ser um dos principais meios de reinserção dos presidiários na sociedade, o que torna a medida ainda mais relevante. A Receita Federal implementou essa semana uma medida para facilitar a atualização dos dados do CPF. Agora, podem ser alterados diretamente do site da instituição, tanto por brasileiros quanto estrangeiros que moram no Brasil. A Receita Federal disponibiliza a partir dessa semana o novo serviço gratuito de atualização de dados no Cadastro de Pessoas Físicas, CPF, em seu site na internet. O serviço funciona 24 horas por dia, incluindo fins de semana e feriados. O atendimento poderá ser utilizado por brasileiros e estrangeiros residentes do Brasil. Para atualizar qualquer dados cadastrais do CPF, como nome, endereço e telefone, basta entrar no site da Receita Federal. O serviço presencial continuará funcionando em unidades de atendimento do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Correios. Nesses casos, cobra o seu valor de R$ 7,00 pelo serviço. Além disso, a Receita Federal emitiu novos comprovantes de inscrição e consulta cadastral por QR Code. Segundo o site oficial do Ministério da Fazenda, o atendimento presencial ainda está disponível nas agências de Correios, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, pelo valor de R$ 7,00. E o estádio do Maracanã volta a ser alvo de polêmica no Rio. Há uma semana, a Justiça determinou que a concessionária Maracanã S.A. deve reassumir imediatamente o gerenciamento do estádio. Por outro lado, a Odebrecht, que lidera a concessionária, afirma que o Comitê Rio 2016 não concluiu as obras necessárias para a devolução e se recusa a cumprir ou eliminar. Um dos maiores símbolos do futebol brasileiro e mundial, o Maracanã, vem vivendo um jogo de empurra-empurra que vem trazendo prejuízos para o Estado e para a população. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro determinou que a concessionária Maracanã S.A., administrada pela empresa Odebrecht, reassuma imediatamente a administração do estádio. alegando que o Comitê Rio 2016 não entregou o estádio com as obras e os reparos concluídos. A juíza Fernanda Lousada, da 4ª Vara de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, concedeu uma liminal obrigando a empresa Odebrecht a reassumir a administração do Maracanã. Disse que a conclusão das obras não impede que a concessionária reassuma a administração do complexo Maracanã. E caso não seja cumprida a decisão judicial, a multa prevista é de R$ 200 mil por dia. Nessa burocracia, quem mais perde é o torcedor carioca. Os campeonatos vão recomeçar em breve e certamente todos os clubes gostariam de disputar no maior estádio da cidade. A primeira edição do TVU Vão Notícias do Ano fica por aqui. A partir de hoje, voltamos a exibir toda sexta-feira os principais destaques da semana, as informações mais relevantes do Brasil e do mundo. Um ótimo fim de semana e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho